Atenção, antes do vídeo começar, por favor, vai logo deixando seu like aí que ajuda bastante e vai se inscrevendo para mais conteúdo do canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Notificações galera do meu canal, tudo bom aí? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, não. Então, o vídeo de hoje, eita, deixa eu me apresentar, vamos soltar a vinheta. E deixa eu me apresentar, eu sou o Antônio, como todo mundo já sabe, mano, poxa, situação, mano, do pobre. Só bebe nisso, mano, sandália no prego. Tão linda não, mano, o cara não tem dinheiro para comprar sandália. E o nosso vídeo de hoje vai ser playlist de funk, fase 3. Vai ser 5 funk aí, eu espero que vocês gostem. Antes de começar esse vídeo, vai compartilhando aí para a sua rede social aí, Instagram, Facebook, todas as suas redes sociais aí que você tiver aí, mano. Porque o YouTube está lançando um vídeo para quem dá like agora, pessoal. Dá like e se inscreve. Portanto, a inscrição, a sua inscrição vai servir bastante aí no canal. Antes do vídeo começar, dá like aí, eu vou esperar aqui. E aí, deu like? Se inscreveu? Bem, vamos para o vídeo. Nossa playlist de funk, fase 3. A nossa primeira música, a nossa playlist de funk... Eita, mano, só que eu não esqueci o nome. MC Delquinho, Delquinho... É, MC Delquinho e outro MC aí, que eu não sei o nome. Só sei que o nome da música é O Gravi Bateu. E a nossa segunda música da nossa playlist de funk, fase 3, é MC Bilade, Na Moralzinha. Na Moralzinha, vou beber de quebradinha, Na Moralzinha, se pá dou uma sarradinha. Na Moralzinha, vou beber de quebradinha. Na Moralzinha, se pá dou uma sarradinha. Na Moralzinha... E a nossa terceira música da nossa playlist, MC C L. MC C L. Eu amo Mandela. Nossa quarta música da nossa playlist de funk, fase 3. MC Nego Blue, Pega, Pega. Essa vai pra todas as meninas que gostam de um Pega, Pega, Esfrega, Esfrega, Oh! Essa vai pra todas as meninas que gostam de um Pega, Pega, Esfrega, Esfrega, Oh! Ela vai descendo até o chão, DJ Tando o Tamborchão. E a nossa última música da nossa playlist de funk, MC Rael Balançando... Ah, tá... Ah, balançando... Não vou nem falar. Balançando! A festinha do Rael tem bebida e muita raba. A festinha do Rael tem bebida e muita raba. Balançando! Balançando a tabaca. Balançando! Balançando a tabaca. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. É... Prelist de funk, fase 3. Já lancei a 1, a 2. Agora, fase 3. Funk conhecido, eu sei como a comunidade conhece esses funk. Se gostou, dá like, se inscreve aí. E ajuda muito o canal. Por hoje é só. Tamo junto, valeu! Tchau, 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 tchau.